Olá, você é de Arassatuba, construtor, ele ainda está instalado no New York Tower para ajudar você e sua família a conquistar o lote e construir a casa em um único projeto com uma única parcela. Tudo isso decrescente dentro do projeto Minha Casa Minha Vida ou também no médio e alto padrão. Você que tem uma casa e está pretendendo dar ela como entrada e construir sua casa própria, pode contar com a nossa assessoria. Podemos fazer um projeto para você, escolher a construção, fazer todos os detalhes e todo o acabamento. Está esperando o que? Para realizar sua casa própria. Estamos aguardando vocês. Entre em contato com o número abaixo, construtor União. Você sonha. Nós selecionamos.